Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal de fogo, um canal com muitas informações para você não perder nada do seu time de coração, que é o meu time de coração também, é o meu, é o nosso fogão aqui, o nosso Botafogo, e vamos que vamos, Botafogo que tem um grande problema com o Newton Santos, né, relacionado a Gramado, e hoje tem Messi lá na nossa casa, Diego, aquele Gramado vai receber o melhor jogador do mundo, para mim o Cristiano Ronaldo, mas Cristiano Ronaldo e Messi duelam aí anos e anos, quem é o melhor jogador de todos os tempos, de todos os tempos não, tem o Pelé e tal, tem outros jogadores, mas nesses últimos anos eles duelam para saber quem é o melhor jogador do mundo. E aí, muito facada, a última vez que o Messi veio no Newton Santos, ele reclamou do Gramado. A Copa América veio e vai reformar a grama ali para dar uma tapeada, isso é bom para o Botafogo, porque financeiramente o Botafogo para colocar uma grama ali no estádio Newton Santos, ia ser muito ruim, muito difícil. Então, hoje tem seis horas, Argentina e Chile, o Messi vai na nossa casa, e aí é a hora do marketing agir, é a hora de o Botafogo falar, pô, opa, o Messi vai vir aqui? Messi, uma camisinha do Botafogo? Messi, aqui é o Botafogo. Claro, não é querer contratar o Messi que é impossível, né? Primeiro que ele... Mas ele ter uma identificação com o Botafogo, ter um carinho, saber quem é o Botafogo, o mundo inteiro conhece? Conhece. Mas tem jogo, pessoas que não conhecem. Tem vezes que a pessoa não olha para o futebol brasileiro, não olha para a história, tem cara que atua aqui no Brasil e não conhece nada, né? Ele é totalmente viajante e não conhece nada de futebol. Aí chega no clube, fala, não sabe nada, eu tenho que pesquisar para não passar vergonha na coletiva. Então, o Messi vai vir, já está no Rio de Janeiro, está no Brasil, e vai ir para a casa do Botafogo. E agora é a hora de o Botafogo saber usar esse marketing que está lá parado, sem tomar nenhuma atitude, né? Sem criar nada de novo, sem buscar nada de novo, tendo um escudo lindo e tendo o Brasil todo aí para ser explorado com vários torcedores botafoguenses. Valeu, galera! Segundo vídeo do dia de hoje, qualquer novidade a gente volta. Só para relembrar que o Claudinho não vai vir. Claudinho, o Botafogo desistiu da contratação desse jogador que eu trouxe aqui, não sei se foi nos dois dias atrás, que tinha negociações avançadas, mas o Botafogo desistiu da contratação do Claudinho. E o Claudinho, que não é aquele do RB Brantino, vai ficar tentando buscar espaço lá no Cruzeiro. Cruzeiro que largou mal nessa Série B com apenas um ponto ganho. E vamos aguardar aí para ver realmente se o Botafogo vai trazer mais reforços ou vai com esse elenco mesmo. Por enquanto, duas vitórias e um empate. Vamos aguardar aí para ver o que realmente o Botafogo vai fazer nessa Série B. Só para relembrar, próximo jogo, Londrina, 7 horas, cobertura especial do canal de fogo. Valeu, um abraço, se inscreva aí no canal, que é muito importante a sua inscrição. E até o próximo vídeo. Fui!